É isso aí rapaziada, a Emerson Braza de novo com o grande Thiago aqui no violão aqui, né? Agora vocês não vão ver mais o meu rosto, vão ver só o rosto do Thiagão nos vídeos aí, vocês só estão cansados, tem mais de 1200 vídeos na internet e agora o Thiagão na promoção aqui, hein? Beleza Thiago? Vamos lá. Vai lá Thiagão. Esse violão, ele é um violão acústico. Qual que é a marca dele mesmo? A marca dele? Violão Alonso. Violão Alonso, isso aí, né? Toca mais um violão Alonso, tá lá dentro Alonso. Isso. Ele é um violão, cara, pra quem já toca. Pra quem tá aprendendo é um violão muito legal, porque senão vai ter que trocar. Vai ter que trocar logo, né? Exatamente, é um violão excelente, assim. Mais legal dele, tampo maciço. Beleza. Dá outra pegada no som. Tampo em pinho. Beleza. Lateral, fundo, em marrogane. Detalinho machetado. Bonitinho. Traço fruinha opaca. Certo. Tarracha dourada. Beleza. Tem tensor no braço. Bonitão, hein? Tem tensor lá. Lá no fundo, lá, né? Pra dar ajustada pra aquele cara que curte corda mais baixo. Né? E é um violão muito clássico. Beleza. Faz um somzinho aí, só pra rapaziada escutar um pouquinho, né? T Tá 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 tá? Tchau. Beleza, Thiago, valeu, obrigado, hein? A www.emersonbrasamusic.com.br Valeu, rapaziada!